Olá pessoal, para começar vou logo perguntando. Você já sofreu ou vem sofrendo com dor nas costas? Mais especificamente, dor na região lombar, a chamada lombalgia? Esta dor lombar tem sido esporádica ou já se transformou em dor crônica? Você já teve que se afastar do trabalho por dor nas costas? Vem tomando diferentes medicamentos para minimizar o incômodo? E outras formas de terapias, além de remédios, já foram tentadas? Se você nunca passou por essas situações, é um privilegiado. Mas provavelmente conhece alguém que já passou, pois a dor lombar tem altíssima prevalência na população. É um problema que atinge e faz sofrer milhões de brasileiros. Mas afinal, o que está dando errado nos tratamentos da dor lombar que não diminuem o problema? Quem vai responder esta pergunta é o ACP, o Colégio Americano de Médicos, através de um importante estudo, o qual eu vou repassar para você agora neste vídeo. Fique comigo até o final e você terá uma nova visão para buscar uma solução mais eficaz, talvez definitiva, para a sua dor nas costas, especificamente para a lombalgia. Números iniciais. Aquilo que chamamos de costas tem três regiões. A cervical, que é o pescoço, a torácica, que é o meio das costas, e a lombar, que é a parte de baixo. Somadas, as regiões do pescoço e meio das costas ficam com 20% a 40% das dores, enquanto sozinha a região lombar fica com 60% a 80% das dores nas costas. Daí a importância em focar na lombalgia. Sem esquecer que as outras duas regiões muitas vezes levam a sofrimentos graves também. Eu falei que milhões de brasileiros sofrem com lombalgia, e é isso mesmo. O IBGE afirma que 16% da população ativa do país sofre com a dor lombar, o que dá cerca de 22 milhões de pessoas. Isso sem contar os casos no resto da população, na chamada população inativa. Fontes afirmam que a dor lombar pode atingir até 65% da população anualmente, e que até 84% das pessoas em geral a terão em algum momento da vida. Ou seja, é muito provável que você já tenha sentido dor lombar ou venha a sentir. Agora note este número. De todo este universo que falamos, em cerca de 90% dos casos não se chega a um diagnóstico específico. Não é determinada a causa real da dor lombar. Quer dizer, apenas cerca de 10% firmam um diagnóstico definitivo. No entanto, algo fica determinado. Estes 90% de casos sem um diagnóstico específico sofrem com a chamada dor lombar inespecífica, quando os pacientes apresentam sintomas dolorosos, mais ou menos incapacitantes, mas que não sugerem como causas nem o comprometimento das raízes nervosas, como nos casos das hérnias de disco, e nem o comprometimento das doenças mais graves, como fraturas, infecções, tumores e outras. Então, se estão excluídas essas causas mais graves de dor lombar, essas causas que apresentam quase sempre um comprometimento neurológico, sobram as causas de dor com origem músculo-esquelética, aquilo que chamamos de tecidos moles, e que envolvem os músculos, os tendões, os ligamentos, as fásceas, as cápsulas articulares com seus líquidos sinoviais. Estes componentes podem causar dor na coluna lombar por espasmos, contraturas, distensões, inflamações, irritações. Quando isso tudo é menos específico ainda, chamamos de estresse da região. Agora, o importante é que nestes casos, há uma tendência de reversão espontânea do quadro de dor, diminuindo e desaparecendo em algumas semanas. Talvez por isso, até 45% das pessoas com lombalgia não sentem necessidade de buscar tratamento. Por outro lado, mesmo que a causa da dor lombar não seja uma doença considerada grave, mesmo que ela venha a desaparecer com o tempo, enquanto ela estiver em curso, poderá estar expondo a pessoa a muito sofrimento, incapacidade e limitações. Daí sim, obrigando-a à busca por tratamento. E mais, não é o fato da dor lombar não ter origem numa causa grave que ela não poderá se tornar crônica. Poderá, trazendo consigo alguns acompanhantes indesejáveis, que adoram se juntar às dores crônicas, como ausência de trabalho, altos custos de tratamento, estados depressivos, afastamento social e outros. Que o diga quem sofre com fibromialgia, com enxaquecas, neuropatias periféricas e outros comprometimentos crônicos bastante sérios. Se o conteúdo deste vídeo está sendo útil para você, dê um triple C, curta, comente e compartilhe. Outras pessoas também se beneficiarão. E não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os vídeos do Físio Adriano Dauti. Bem, mas vamos ao ACP, ao Colégio Americano de Médicos, para entender o que é esta, que é considerada a maior organização de especialidades médicas dos Estados Unidos, está indicando para uma melhor abordagem e mais eficaz tratamento da dor lombar. Trata-se de um estudo publicado em fevereiro de 2017, com o objetivo de tornar-se um guia para médicos, mas serve também para outros profissionais da saúde e até mesmo para pacientes situarem-se. Afinal, ele está liberado para quem quiser estudá-lo. O link para o artigo na íntegra está na descrição deste vídeo. O título é Tratamentos não invasivos para a dor lombar aguda, subaguda e crônica. Uma diretriz para a prática clínica do Colégio Americano de Médicos. Basicamente, os pesquisadores revisaram informações sobre diversas formas de tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, ou seja, tratamentos com remédios e terapias sem remédios. E baseados nas evidências encontradas e nas conclusões a que chegaram, eles estabeleceram recomendações para o tratamento mais eficaz da dor lombar, não específica. Por tratar-se de um artigo longo, irei resumir as principais informações e tenho certeza que você ficará feliz em saber que existem muitos recursos para acabar com a lombalgia, desde que haja uma organização nas condutas. Vamos entender. Didaticamente, o ACP dividiu as dores lombares em agudas, aquelas até quatro semanas, subagudas, de quatro a doze semanas, e crônicas, acima de doze semanas. A questão maior era avaliar os benefícios e os danos de inúmeros tratamentos farmacológicos, envolvendo os diferentes remédios, desde os mais básicos até os mais fortes, e de tratamentos não farmacológicos, envolvendo aí diversas e diferentes formas de terapias. Lembrando que foram estudados benefícios e danos nas três fases da dor, aguda, subaguda e crônica. Algumas questões diretas precisavam ser respondidas. Vamos a elas. Houve redução ou eliminação da dor lombar, incluindo sintomas relacionados com as pernas? Houve melhora funcional específica e global? Houve melhora da qualidade de vida relacionada à saúde? Houve recuperação da capacidade de trabalho e regresso ao trabalho? Houve diminuição ou eliminação de episódios de dor nas costas e diminuição do tempo entre os episódios? Houve efeitos adversos nas intervenções? Qual a satisfação do paciente? A partir das respostas a estas questões, vieram primeiro as conclusões e depois as determinações de tratamentos. Estas determinações possuem diferenças para o grupo das dores agudas e subagudas e para o grupo da dor crônica. No entanto, a ideia geral preconizada é a mesma e você a conhecerá agora. O ACP, de forma direta, desestimula, num primeiro momento, o uso de remédios e indica fortemente tratamentos não farmacológicos. O que é uma ótima notícia para pacientes que vêm fazendo uso indiscriminado de remédios, muitas vezes sem o devido acompanhamento médico e sem resultados satisfatórios, podendo encontrar em outras terapias, incluindo na fisioterapia, uma solução mais natural para o seu problema. Vamos esmiuçar um pouco mais. Segundo o texto, as dores agudas e subagudas tendem a melhorar com o tempo, independentemente do tratamento. Então, deve-se dar preferência para o tratamento não farmacológico com calor superficial, massagem, acupuntura ou manipulação espinhal. Caso não haja melhora, o tratamento com remédio será necessário. Agora, caso as dores aguda e subaguda progridam para dores crônicas, por não terem melhorado nem com as terapias e nem com os remédios citados, está indicado ampliar o tratamento não farmacológico com exercícios, reabilitação multidisciplinar, acupuntura, redução do estresse baseado na atenção plena, tai chi e yoga, exercícios de controle motor, relaxamento progressivo, biofeedback eletromiográfico, terapias laser de baixa intensidade, terapia operante, terapia cognitivo comportamental ou manipulação espinhal. E caso ainda não haja melhora desta dor crônica, outras classes de medicamento, então mais fortes, deverão ser tentados. Está na tela o resumo da diretriz do ACP. Por fim, duas observações, dois comentários meus para fecharmos o entendimento deste conteúdo. A primeira observação é que você percebeu que eu não especifiquei os tipos ou classes de medicamentos que o artigo trata. Isso porque o objetivo aqui é dar ênfase à recomendação principal do ACP, que é privilegiar o tratamento não medicamentoso. A segunda observação, a mais importante, a qual eu faço questão de salientar, é que dentre os recursos terapêuticos recomendados pelo colégio, muitos são usados pelo fisioterapeuta há décadas, alguns desde os anos 70. Não é de hoje que a fisioterapia, e o fisioterapeuta é craque no ultrassom terapêutico, na eletroanalgesia com tênis, ondas curtas provocando calor profundo, laser de baixa intensidade, calor superficial, massagens e relaxamentos, gelo, manipulação da coluna vertebral, biofeedback e outros. Também foram descritos resultados como ioga, pilates, acupuntura, tai chi, áreas em que muitos colegas da fisioterapia são pós-graduados. Poderíamos citar outras técnicas e outros métodos eficazes que usamos no nosso dia a dia e que não foram contemplados no estudo, porém estaríamos fugindo aqui da diretriz apresentada pelo ACP. Portanto, mesmo que os profissionais brasileiros não sigam exatamente o que recomenda o artigo, já que, felizmente, estamos bastante adiantados em nossas opções terapêuticas não farmacológicas, o objetivo almejado será o mesmo, eliminar a dor nas costas, eliminar a lombalgia. Bem, se você chegou até aqui, espero ter lhe ajudado a entender o que pode estar dando errado no tratamento de sua dor nas costas, que é remédio demais e terapias físicas de menos. Vamos inverter isso aí? Mais terapias físicas, e aí está o fisioterapeuta para ajudar, e menos remédios, ok? Não sou só eu quem está falando, é o Colégio Americano de Médicos. Espero ter lhe ajudado a nortear a busca por uma melhora de fato eficaz para o seu problema. Enquanto isso, eu quero saber se você sofre com dor nas costas. Há quanto tempo? Se tem conseguido melhora? Enfim, deixe seus comentários sobre o problema, prometo responder a todos eles. E tenho certeza que outros poderão se beneficiar com essa troca também, ok? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus contatos, afinal conhecimento nunca é demais. Um grande abraço e até o próximo vídeo!